Já estão abertas as inscrições para servidores públicos municipais de Sete Lagoas interessados em financiar casas do programa Casa Verde Amarela do Residencial Lagoa Grande 1. Serão 500 unidades habitacionais e o cadastramento de beneficiários aberto nesse momento é exclusivo para esse público. Todas as regras estão definidas em edital. A implantação do Lagoa Grande 1 está autorizada na região do bairro Cidade de Deus, nas proximidades onde está o Residencial Lagoa Grande 2. O novo empreendimento terá 235 casas com 46,49 m², 250 com 52 m² e outras 15 com 46,49 m² destinadas para pessoas com deficiência. Os lotes objeto desse projeto serão alienados preferencialmente para agentes públicos municipais da administração direta e indireta, assim considerados aqueles investidos na atividade pública até a data de publicação do edital, que se enquadrarem nas especificações contidas nos grupos 1 e 2 do programa Minha Casa Verde Amarela e que não possuam outro imóvel urbano ou rural. O grupo 1 é formado por pessoas com renda familiar mensal bruta de até R$ 2.000 e o grupo 2 reúne quem tem renda familiar de R$ 2.00 a R$ 4.000. Os interessados não podem ter sido atendidos por outro programa habitacional ou de regularização fundiária. As inscrições serão realizadas por meio online. Quem omitir informações ou prestar informações de forma indevida será excluído do processo. As inscrições estarão abertas até 25 de abril e podem ser feitas por meio do site da Prefeitura de Sete Lagoas.